A Folha de São Paulo fez uma das reportagens mais desonestas de todos os tempos no dia de hoje. E aquela coisa que eu já trabalhei na imprensa, a gente já sabe como é que é, né? O chefe fala pro repórter assim, ó, vai lá e faz uma matéria sobre o Zanin no STF, mas só escuta quem for contra. Se tiver alguém a favor, você não coloca na matéria. Aí a Folha traz uma matéria dizendo que especialistas são contra o Cristiano Zanin no Supremo. Pode ser um tiro pela culatra, porque o que eu mais vi nas redes sociais foi as pessoas dizendo se a Folha de São Paulo, que se converteu num jornal de extrema direita, é contra, o Zanin deve ser muito bom pro Supremo. Mas foi uma matéria canalha, bandida, criminosa, que o chefe de GPT não faria. A Folha de São Paulo faz. O Estadão também fez, né? Mas não foi tão criminoso como a Folha, não. A Folha foi criminosa. O que eu acho engraçado é que eles, o Bolsonaro, nomeou terrivelmente evangélico e não houve matéria da Folha contra o... Não foi fazer uma pesquisa lá no STF contra o terrivelmente evangélico, né? E agora um terrivelmente competente, a Folha não quer. O que será que a Folha está temendo em julgamentos futuros na mais alta corte do país? Eis a questão. Eis a questão. A Folha teme a independência do Lula. Ela teme o projeto que elegeu o Lula. Isso que ela teme. É isso que a Folha teme. É isso que o Estadão teme. É isso que todos temem. E o nosso papel é denunciar isso. É manter a nossa posição. É resistir. Mesmo que nós sejamos, talvez, Don Quixote. Mas essa é a nossa missão, é o nosso papel, é a nossa convicção. É isso aí. Temos que... O presidente da República tem esse poder? Que ele exerce o seu poder. Se a Folha quiser exercer esse poder, ela... Que implaque o seu candidato. Não implacou. Perdeu ele, então. A Folha ganhou o golpe. Perdeu. Ela ganhou o golpe. Fez tudo o que ela quis ali. Eu não sei se ela tem medo, não. A questão dela é outra. É financeira. É outra. Ela está defendendo um governo... Um governo onde se tem um controle total de tudo. Na realidade, o que a gente vê no Brasil, é essa imprensa dita grande, né, mídia e tal, manipulando informações para tirar o máximo possível de recursos, né, se... A dar de braçada aí nos ganhos do dinheiro do país. Eu lembro aqui que o Zanin, ele... Eu tive com ele algumas vezes, principalmente, durante o processo da Lava Jato. E a maneira sempre segura, maneira correta, uma pessoa muito centrada, muito preparada, né, ele não era um criminalista, e tocou o processo de uma maneira muito correta, muito correta, e venceu. Ele venceu o Moro. Aquilo que ninguém imaginava, né, o Moro com todo o apoio que teve dessa mídia, do mercado financeiro, né, a gente se lembra disso, a maneira como a mídia cobriu a Lava Jato, né, e ele ali, de maneira segura, correta, venceu. Quem perdeu foi o Moro, né, aliás, parece que tem um comentarista hoje no Globo dizendo o mesmo que eu estou falando aqui, né, que é o Merval Pereira. E acho que, talvez aí, pode ser que tenha também uma... uma questão para a Folha, né, porque ela também embarcou na Lava Jato, e nas denúncias sem provas, nas convicções do Dallagnol e do Moro. Os dois caíram na política para se salvar, salvar suas carreiras, mas ficou muito claro, né, que eles estavam fazendo um julgamento político, de interesses políticos, e manipulando a justiça para colocar na prisão um grande líder que não tinha cometido o crime que eles estavam colocando contra ele. Então, eu acho que o Zanin é um grande nome, é um grande jurista, tem todas as condições de ser um bom ministro no Supremo, mas aí o título tocou no ponto. Quando o Bolsonaro indicou aí um terrivelmente evangélico, a Folha não fez esse editorial. Também não fez o editorial quando o Collor de Mello nomeou o primo dele, o Marco Aurélio. O Marco Aurélio foi nomeado ministro, e era primo do presidente da República. Então, assim, esse jogo já é manjado, viu, Léo? E a gente já sabe como é que é a pressão que tem. Eu acho que o Lula tem que escolher bons nomes, nomes comprometidos com a democracia, com os interesses da nação, porque é isso que nós estamos precisando, de um Supremo forte, forte na defesa da nossa Constituição, forte em defesa do direito dos brasileiros a terem uma vida digna. Então, assim, o Zanin cumpre esse papel, ele é um homem preparado, é um homem que... Tenho até certeza, viu, de que aconselhou o Lula a ser preso. Olha, não fuja dessa... Porque ele estava o tempo todo conversando. E você vê que a melhor maneira de provar a inocência é você não... Se fugir, seria um erro. E está aí a prova. Ele não fugiu porque ele não estava devendo, eu não cometi o crime. Vocês estão me prendendo de maneira ilegal. E é isso que ocorreu.